Música Estamos de volta com a TV Globinho Diária Um programa que é show de bola Que é errado, que é demais E que também, na moral É meu, é seu E com certeza é nosso, não é não galera? Tá gostando né? Quer mais? Então vem mais uma aventura aí pra você Preste atenção Música Música